Uma das promessas do automobilismo brasileiro, Gabriel Bortoleto acaba de encerrar sua primeira temporada na Fórmula Regional Europa. Mal acabada essa primeira temporada, já começa a segunda. Gabriel, na semana passada, testou com a equipe Prema, uma das principais das categorias de base até a Fórmula 2 em todo o universo do automobilismo. Hoje ele fala conosco lá da Alge, onde daqui a pouco ele vai fazer seu segundo teste com a equipe R-Ace. São as duas equipes que ele pode integrar no ano que vem. Depois disso, a decisão. Gabriel, seja bem-vindo. Como está aí esse tempo? Como estão indo esses testes já para 2022? Fala, Lito. Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês de novo. Então, sim, estou na Áustria agora. Estou aqui em RedBring, dá para ver até a asa do... Não, está do outro lado. Está na asa aqui da Red Bull. E vim testar com a R-Race agora. Estava em Spa alguns dias atrás com a Prema e treinei lá com eles. E esses são os dois testes que eu planejo fazer. Gabriel, você teve uma temporada de, não vou dizer altos e baixos, de baixos e altos. Você teve uma fase de adaptação à categoria, depois você foi exatamente aí em RedBring, que as coisas começaram a se encaixar, você foi ao pódio e a sua temporada mudou. Você passou a largar com frequência entre os dez primeiros, eventualmente entre os cinco primeiros. E começou a marcar muitos pontos, sempre pontuando entre as dez primeiras colocações. Quais foram os lados positivos e quais foram as dificuldades desse primeiro ano? Você que vinha de uma boa temporada na Fórmula 4 italiana. Então, eu acredito que o carro era um pouco diferente. Eu acredito que no começo do ano a gente teve algumas dificuldades, também por conta da troca de equipe, que foi no começo do ano. A gente teve muito pouco tempo para trabalhar com a equipe, meu engenheiro entender também como eu trabalhava, como piloto, como eu pilotava, como eu gostava do meu carro e tudo. Então, eu acho que isso foi um dos fatores que dificultou um pouco a gente. Só que, como eu já disse aqui antes, eu acho que um dos maiores fatores foi a quebra do nosso motor, que fez realmente a gente dar o up, que foi em Spa. Eu bati na Corrida 1, troquei meu motor para a Corrida 2. Imediatamente a gente já escalou oito posições naquela corrida, foi muito bom. E RedBring, a gente já veio direto para o pódio. Então, eu acredito que isso foi um dos maiores fatores. Mas, com certeza, a minha adaptação com o carro, a minha adaptação com a equipe, o jeito que eu trabalhei com o meu engenheiro e tudo, ajudou muito durante a temporada, eu digo. E também, eu acredito que eu indo para o Brasil e tendo feito uma etapa de stock light, conversei com muitas pessoas, trabalhamos algumas coisas que poderiam ser melhores e isso ajudou muito também, com certeza. Então, o que faltou, basicamente, foi aquela pré-temporada que você fez por outra equipe, com a qual você acabou não concretizando o contrato, passou para a FA e, vamos dizer, que essa primeira fase tenha substituído a pré-temporada. Depois, o período aqui com a engenharia da KTF, na Stock Light, trouxe alguma luz. Como é que você avalia essa sua primeira temporada? Satisfatória? Nem tanto? Melhor do que o esperado? Como é que você vê? Olha, para te falar a verdade, eu nunca desisti, mas no começo da temporada foi um pouco bem desanimador, para te falar a verdade. Com a DR, a gente esperava um pouco mais. As conversas que a gente teve com o chefe de equipe lá, e não teve nada do que ele realmente prometeu para a gente, do carro. Então, com a troca de equipe, faltou um pouco dessa pré-temporada, como você mesmo disse. Mas eu acredito que a temporada em si foi muito boa, porque não é uma equipe de ponta, é uma equipe pequena. Eu fiquei muito superior ao meu companheiro de equipe no campeonato também. Sobei muitos pontos para a equipe. Então, assim, eu acho que também eu estou tendo essas oportunidades de estar treinando aqui com a R-Race hoje, de ter treinado com a Prêmio em Spa, isso tudo foi um pouco o reflexo de eu ter feito uma ótima metade da temporada para frente, entendeu? Então, eu acho que foi muito positivo, porque eu estive lutando contra os pilotos ali da frente, que acabaram todos no top 5 no campeonato, top 6. Eu sempre estava nas últimas etapas lutando com eles, entendeu? Depois da minha quebra do motor em Spa, eu acredito que a gente ficou no top 10 em todos os qualifais, entendeu? Então, isso foi algo muito positivo. É, você terminou muito bem o ano. Você foi o terceiro estreante na temporada, foi essa a sua posição final? Não, eu acabei em quinto, mas a gente poderia ter acabado em terceiro até a última etapa. E, infelizmente, no último qualif, a gente acabou dando uns errinhos ali com um stop de chuva, porque choveu no último qualif, e acabamos que a gente não conseguiu pontuar na última corrida. Mas a gente tinha a possibilidade de ficar em terceiro até a última corrida do ano. É, de fato, uma pena. Mas isso, de qualquer maneira, ele abriu as portas das principais equipes. Você vende um teste em Spa-Francorchamps com a Prema. Dá para comparar o carro que você guiou na Prema com o carro que você guiava na FA? É bem diferente. Eu comentei com o pessoal da Prema, parece um outro carro. Com certeza é a mesma categoria e tudo, mas o jeito que o carro se comporta na pista, o balanço do carro, o motor, são coisas totalmente diferentes. Então, acredito que também tem tudo, tem um modo de adaptação, mas pela minha velocidade no teste de Spa, eu acabei ficando muito feliz e pelo tempo que eu consegui me adaptar com o carro. Então, assim, é um carro que era, assim, digamos em termos técnicos, era um carro que rotacionava bem mais, era um carro que era bem mais estável em meio de curva. Então, isso é algo que me ajudava. E eu acredito que, mesmo que a gente não tenha feito um long run, porque choveu muito nos treinos, uma coisa que faltou muito para a gente esse ano foi pace de corrida, né? Depois da décima volta, meu carro ficava muito traseiro ou dianteiro, dependendo de como estava o balanço do carro. E na Prima, eu acredito que, como o carro era um pouco mais estável, esse balanço não piorava tanto durante as voltas. Então, eu acredito que isso seria muito bom para a corrida. Você testou junto com outros pilotos? Havia mais algum carro da mesma categoria na pista durante esses dois dias de testes? Sim. Havia o Dino, que correu pela Prima esse ano, e tinha o Montoya também, que estava na Fórmula 4 e já tinha feito alguns testes com a Prima. Tinham esses dois pilotos e tinham os outros na MP, FA, treinando, só que a gente era os mais rápidos da pista durante os dois dias. O Dino que você fala é o Dino Beganovic, que já fez um ano na Prima, quer dizer, ele estava absolutamente em casa. Como é que você se comparou em relação a ele? O primeiro dia foi um pouco mais complicado do que o segundo. O primeiro dia foi um dia de adaptação com o carro, um dia que eu tive que também tinha acertos a ser feito no banco, essas coisas, né? Que a gente nunca está 100% quando é um carro novo. Mas a gente sempre esteve perto a ele, nunca foi tão longe. Numa pista com tanta diferença, uma pista que tem 2 minutos e 40 na chuva, uma diferença de meio segundo na quase nada. Mas no primeiro dia a gente estava um pouco distante dele, e no segundo dia foi um dia muito positivo, eu estudei o que eu poderia melhorar. A gente arrumou uma coisa no carro que estava dando um pouco de problema no primeiro dia, que era o carro estava muito baixo, toda vez que eu subia na route a gente batia no chão e aí a gente teve alguns problemas na chuva com isso. Só que no segundo dia a gente arrumou isso e eu fui o mais rápido ali durante o segundo dia, tanto na chuva quanto na sessão de seco que a gente fez. Ótimo resultado, Gabriel. E hoje, qual é a programação? Você está com a equipe R-Race, que é também uma das principais, uma rival muito próxima da prema, eventualmente até a frente, durante todo o ano. Como é que vai ser esse teste hoje? Então, hoje a gente está aqui em Red Ring, a gente vai fazer o track walk, fazer o radio check, algumas coisas de rotina para ver se está tudo certo, para amanhã a gente treinar e depois de amanhã. E aí são esses dois dias que a gente pretende fazer aqui, mas estudar dados, olhar telemetria, vídeo, onboard, ver o que dá para melhorar, o que eu fiz em Red Ring com o meu carro, o que dá para incrementar no carro deles, ou o que eles fizeram que eu não sabia. Então, acho que é um dia mais de estudos para amanhã realmente sentar e acelerar. Já tem alguma tendência entre prema, a race? A escolha vai ser sua, a escolha vai ser das equipes, isso para 2022. Acredito que um pouco de tudo, assim, depende um pouco de mim, da minha decisão, com certeza, o que eu, das duas equipes, qual eu preferi, e também qual eu venho mais futuro, em questão do que a gente pode ter pela frente com eles, o resultado que a gente pode ter ano que vem, mas também não depende sempre, se a gente sozinha, as equipes também têm que querer, mas eles estão mostrando interesse, então isso é algo muito positivo. Eu vou fazer esse teste e aí eu vou ter uma conversa com o meu pai, com o meu manager e vamos ver o que é melhor para a minha carreira e decidir para o ano que vem. Está ótimo, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. E vamos combinar para você voltar aqui, depois que você tiver já uma comparação entre a prema e a race. Aí a gente vai saber melhor qual vai ser o teu destino em 2022. Obrigado, Lito. Valeu. Nos vemos na próxima. Eu volto aqui para contar para vocês em primeira mão. você pode börjar ter a frente com você. E aí E aí E aí E aí E aí